Sejam todos muito bem-vindos ao nosso chão, chão, chão Sentou em cima na mão, valeu, soltou e zoou Abriu, abriu Meu companheiro deu carro, entrou na conta Lá no queixo, no peito, o carro e o brito Mostrou o domingo, meu Deus do céu, ele vai para Claudinei Matias Passada perfeita do Eric Henrique Domingos E olha que holandesão, cruzadão, pulador E de contramão, a pressão do touro é jogando ele para fora da roda Olha como ele vai aliviando, a perna direita, ele vai soltando ela E aquilo ali é mostrando para o juiz que está dominando a situação E o queixo para o lado do peito é o bom posicionamento Mostra que ele sempre esteve na pressão Sempre esteve na direção e vencendo o touro Sempre na frente do touro Com isso, ele conclui os 8 segundos com maestria Vamos ver os números Claudinei Matias O maninho faz a parte dele na última da disputa semifinal Quer garantir uma vaga na grande decisão final E o ótimo touro dando condições para ele Girando a canhota na mão dele E olha o queixo colado no peito No escritório é aquilo ali, uma passada a corda Ele sempre está bem posicionado Quanto mais próxima a corda, menos tranco você toma E olha o perfeito trabalho dos anjos da arena Fazendo triângulo, livrando o calcone de mil quilos de problema É o Lucas, é um arredo na costa, é um somaturo, o Celso de inocência O touro é o leão do norte, pra ele, nascer o rodeio, os caminforna Ele até aprontou E sentou dois, um abriu, abre a porteira, o maranão é o leão do norte, pra ele É nascer o rodeio, os caminforna, olha o cidadão e cabe um grito Olha o aplaudinho, ele vai parar, olha o jogo Uma, duas, dez, e daí Claudinei Matias Tá aí, o Corvinho fazendo uma grande montaria no touro leão do norte Esse touro deu título de campeão pro Léo de Castro em Santa Fé o ano passado Um dos melhores touros de finais do Brasil, Renato André Essa é a genética de pulos do plantel da Califórnia E aí o competente Corvinha, quando a fase é boa, pode vir qualquer um Campeão de Paraíso das Águas, campeão na cidade dele, da Cofap Inocência Pega um bom touro e chega na direita E o Corvinha, com 100% de aproveitamento Parou em todos os touros, 89,75 Família Sandinho oferecendo mil reais se parar no touro Tem mais mil da Família Sandinho Ele vem usando a minha palestra, tira proteção Seus doutores, um abril A minha porta tira, prepara o vizinho Campeão de Barretos, dois mil e vinte, dois mil e vindo No seu cabelo, grito, vai aplaudir Ele vai parar, o povo vai a loucura Desce daí Claudinei Matias Ele foi jogando peso em cima da perna esquerda O touro força ele ao contrário, ele tem que fazer um movimento ao contrário de onde o touro tá puxando ele Desceu em cima das botas e foi pra galera comemorar E é mais milão do Santilli O campeão do Tabardão, o campeão de Presidente Prudente Campeão de Jaci, vice-campeão de Barretos Esteve passando uma temporada nos Estados Unidos E a nota vem chegando Oitenta e nove ponto set É de cinco É, vou É o som maturo, o céu se trabalha, deu show na noite, nascer de ouro É a gente que trabalha, o vôo, então é vai permitir Os amigos da Sintra Mix, vai pra você, vai na sucuri, vai na sucuri Ajeitou, ane o cavalo, me fala, entrou na conta e a noite nos contra Meu Deus do céu, ajeitou por ali Ele é dura e eu avisei, é tudo que você precisa A sucuri pula, 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 pula E aí vem o Anderson de Oliveira, o sucuri no touro show da noite, das sete e um ótimo touro Vem na contra mão dele, mas ele mostra a experiência e a ciência de um super campeão Esse cara que também tá competindo no Campeonato da Premier Brasil Esse ano venceu o The Last Cowboy Standing em Divinópolis, na Divina Expo, em Minas Gerais Foi campeão da etapa de frutal Minas Gerais E tá pra embarcar com os Estados Unidos porque ele tá contratado pelo time do Nashville Stampede E tá aí ó, parando no touro dele, vai ser avaliado A nota vem chegando, aguardando os números Meu amigo Nós somos ACR